Todo mundo achou, Lucas 5, 17, eu sei que temos a transmissão de letras aqui também, mas é importante você abrir sua Bíblia, seja em celular, seja Bíblia de papel, porque isso traz uma familiaridade com o texto, te ajuda a fixar mais, e eu desejo que as anotações do céu estejam cravadas no teu espírito nessa noite, amém? Vamos ler o texto e vamos aqui de versículo em versículo, buscando entender as lições dessa história. Lucas 5, 17 ao 26, certo dia aconteceu que estava Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao eirado, em algumas versões assim, o telhado, e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz-lhes, que arrasoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios, hoje vimos milagres. Gente, esse texto, ele está registrado no evangelho de quem escreveu. Quem escreveu esse evangelho foi o Lucas, e ele não era um discípulo pessoal de Jesus. Ele não teve contato físico com Jesus, como os doze discípulos tiveram. Na verdade, Lucas era um médico grego, que primeiro precisou cuidar de Paulo. Teve um contato profissional com Paulo, e passou então, dali em diante, a ter conhecimento do evangelho, e a ter contato com outros discípulos, pessoas que estiveram com Jesus. E ele escreve dois livros da Bíblia, o evangelho de Lucas, e o texto de Atos, que é o primeiro relato da igreja no Novo Testamento. O que é interessante, é que no início do texto de Lucas, e também no texto de Atos, fica registrado que Lucas escreveu dois livros, que depois passaram a ser livros bíblicos, entendidos como inspirados divinamente, para uma pessoa, um cara chamado Teófilo. Quando a Bíblia estava sendo escrita, nenhum desses escritores aqui sabia, que em 2022 eu estaria aqui falando com vocês sobre esses textos. Eles não tinham noção que esses textos seriam espalhados pelo mundo. Você percebe, por exemplo, que as cartas de Paulo, e nós estamos aqui durante as quartas-feiras estudando Romanos, são cartas feitas para momentos específicos, para públicos específicos. Romanos é a mais geral delas, que é um tratado do evangelho. Mas Paulo não tinha noção da eternidade desses textos. Lucas também não tinha. É interessante que uma obra, feita para uma pessoa, toma um contorno mundial e atinge várias pessoas. Agora, preste atenção. Se você vai fazer algo, para uma pessoa, que ninguém mais vai ficar sabendo, você já deve ser íntimo, amigo dessa pessoa. Nem sempre você faz com excelência. Porque muitas vezes o nosso intento de fazer com excelência, tem a ver com a nossa recompensa pública. O que é que as pessoas vão pensar de mim? É o meu nome que está em jogo, é a minha performance que está em jogo. Mas quando você faz um secreto, que ninguém vai saber, você faz de qualquer jeito. Só que nós precisamos entender, que nesse pequeno detalhe, Jesus nos ensina, que até mesmo as nossas pequenas ações escondidas, podem ter grandes impactos que nós nem imaginamos. Eu acabei de ler no Instagram, hoje, eu não lembro a frase exata, mas foi uma mensagem que ficou no meu coração. Lá do Vale do Silício, que diz que coisas extraordinárias podem ser feitas por pessoas simples. Você não precisa ter um super talento para impactar o mundo. Mas você precisa ser zeloso naquilo que Deus te deu. Tchau, como é que eu posso traduzir isso para o meu dia a dia? Talvez você não tenha um Instagram conhecido, mas a tua esposa, o teu marido, os teus filhos te conhecem em casa. Então cabe a você ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor esposo que você pode ser. Talvez você não seja uma referência no mundo empresarial, Mas quem sabe você é a única esperança que alguém no teu trabalho tem de conhecer o caráter de Cristo. Sempre digo que nós somos a imagem visível do Deus invisível. Tem uma história, irmãos, que eu já contei mil vezes, mas quando a história é boa, a gente repete na milésima primeira. Eu estava numa igreja certa vez, e por vezes acontece comigo, de eu entrar na igreja e Deus já falar assim, quem vai ser salvo naquele lugar. Ou quando não é assim, pelo menos eu sei que Deus tem uma palavra específica para aquela pessoa. Já aconteceu comigo, eu amo como Deus faz isso comigo. Não são muitas vezes, mas já aconteceu algumas vezes. Certa vez eu entrei numa igreja, e Deus começou a me mostrar tal, tal, tal e tal pessoa, Que iam ter uma experiência com ele, ia acontecer alguma coisa diferente. E ali eu ministrei, preguei a palavra, no final fiz uma oração, fui mover lindo o espírito. E de todas aquelas pessoas, todas menos uma, se converteram. Aceitaram a Jesus, ou seja, está batendo tudo certo. Jesus mostrou todo mundo, e está tudo batendo certo. E eu ia para aquelas pessoas, sabia que Deus tinha uma palavra para elas, mas não sabia que palavra era. Aí eu colocava a mão na cabeça, e de repente começava a orar, e a pessoa já se derramava, E no final falava, você orou parecendo que sabia tudo da minha vida. E eu não sabia nada, era Deus, para a honra e glória dele. Aí sobrou uma pessoa, que não me veio palavra nenhuma dessa pessoa. Terminou o culto, e eu fiquei ainda incomodado com aquilo, não incômodo negativo, Mas incômodo de saber que ainda não tinha acabado aquela noite. E aí aquela pessoa foi falar comigo no final, né, tipo, agradecer o pregador, né, Que bom que você veio, Deus abençoe, volte sempre. E aí eu prendi a pessoa assim, segurei na mão, falei assim, olha, Deus me falou que tem algo para você nessa noite. Eu queria muito ter uma palavra para você aqui, mas não está vindo palavra nenhuma da parte de Deus. Mas eu sinto agora de te dar um abraço da parte do Senhor. Meu irmão, quando eu dei um abraço naquela pessoa, a pessoa se acabou de chorar, copiosamente. Eu catarro na minha roupa inteira, irmão, foi luta. Quase eu me arrependo, né, podia falar a mensagem da palavra de Deus pelo Instagram, pelo WhatsApp, né. Não, deixa eu contar, depois eu mando o que Deus falou. Aí, choradeira, a pessoa chorava e não parava e me abraçava, muito forte, coisa desproporcional. Eu senti que não era uma emoção comum. E aí depois que a pessoa se recompôs do choro, sabe criança quando chora? Eu quero te agradecer. Comigo era assim, irmão, você não chorava assim, não? Aí a pessoa falou o seguinte, falou, irmão Tiago, eu vim aqui para esse culto hoje da forma X, assim, 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 sabe. Começou a falar do coração da pessoa. E resumindo, irmãos, a pessoa estava ali nas últimas e ela tinha, como se ela tivesse dado uma última chance a Deus naquele culto, sabe? Como se fosse isso, para resumir. E nesse culto eu vim dar uma última chance a Deus e eu falei com Deus, se o Senhor me ama de verdade, o Senhor vai me dar um abraço nessa noite. Aí está eu lá, depois do culto, quer dizer, passou oração inicial, passou louvor, passou aviso, passou pregação, passou ministração, passou conversão, passou choro, passou tudo. No aperto de mão final para ir para casa, Deus foi e fez. Eu te pergunto, aquela pessoa viu Deus? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E tem sempre aqueles que não acham nada, né? Eu não sei se a pessoa viu Deus ou não, mas eu costumo dizer que eu fui a parte visível do Deus invisível. Então você é a parte visível de um Deus que é invisível. Não tem como a pessoa tirar selfie com Deus. Mas você pode ser o canal para comunicar o amor de Jesus para alguém. Amém, queridos? A gente nem entrou no texto ainda, mas só a história de Lucas. Vamos orar, já encerrar esse culto, não é brincadeira. É interessante que Jesus, Lucas, para ele ser médico, provavelmente, ele traz com mais detalhes, mais minúcias, histórias de cura. Eu até falo no discipulado que nós precisamos saborear o tempero do texto, o sabor do texto. Toda vez que você for estudar a Bíblia, irmão, faz disso um costume a partir de hoje. Vou te ensinar a partir de hoje, quando você abrir a Bíblia. Você vai falar assim, Senhor, me ajuda a saborear o tempero do texto. Amém? O dendê do texto, você que é baiano. E Deus vai saborear o teu coração, vai trazer sabor. Você vai entender que nesses dias, como diz o versículo 17. Jesus estava ensinando e tinham ali fariseus e mestres da lei que tinham vindo de toda a Galiléia, Judéia e Jerusalém. E aqui tem um detalhe, aqueles fariseus e mestres da lei, eles não tinham vindo ali para celebrar Jesus. Para experimentar do amor e do poder de Jesus. Na verdade, esta já é uma fase onde Jesus estava sendo observado, espionado, a fim de ser encontrado em algum erro, para ser incriminado. Então, os fariseus estavam aos pés de Jesus, próximos a Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas eles não estavam recebendo do amor de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes, o espírito crítico, ela é como uma venda para os teus olhos espirituais. Se você aceitou Jesus por agora, você está no primeiro amor, talvez você nem tenha pensado nessa hipótese. Mas, quando você começa a ter alguns anos de igreja, existe uma tentação no coração do cristão que já caminha há alguns anos, que é a tentação de se tornar um crítico. Deixa eu ver aí, com esse pregador mesmo aí, vamos ver se ele tem algo de Deus mesmo, quero ver. Esse texto aí, já vi pregar mil vezes, eu nasci na igreja. Isso aí, ó. Esse detalhe aqui, ele mesmo nem falou, eu poderia pregar melhor do que ele. Essa música, essa música aí, cantou semana passada. Poxa, mesma oração, aquele mesmo irmão, mesmo aviso, grupo de comunhão de novo. E você perde a chance de saborear, experimentar a presença de Deus. Então, observe, não é o fato de você estar próximo fisicamente de Jesus. No GPS físico, você está onde teu corpo está. Eu estou aqui próximo ao meu celular, se eu ligar meu GPS, enviar minha localização para alguém. Vai dar Lírio, Jardim Armação, Rua Pedro Silva, Ribeiro 272, Jardim Armação, Salvador, Bahia. Porque é onde o meu corpo está. Mas, no mundo espiritual, você está onde o seu coração está. É por isso que é plenamente possível você estar dentro de um templo, e distante de Jesus. Mas, você está, sei lá, na China, no Japão. Sem nem ter internet para acompanhar o culto, a Lírio Armação, mas você fechar os seus olhos e desfrutar da proximidade de Deus. Mantenha o teu coração livre de um espírito crítico. Porque o espírito crítico vai te fazer passar fome espiritualmente. Você vai ficar morrendo de fome e não vai encher a barriga. Eram aqueles fariseus. E eles estão ali, tem uma grande multidão. E, de repente, um grupo de amigos aparece com um coxo. Um paralítico. Uma cama. E eles tentam levar esse coxo para Jesus, para que Jesus curasse eles. Agora, observe o detalhe do texto. Versículo 18. Vieram, então, os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Verso 19. Verso 19. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado. Pensa comigo. Jesus está aqui. Você tem certeza que se o cara ficar na frente de Jesus, o cara vai ser curado. O cara é paralítico. Você não consegue ter acesso à igreja por causa da multidão. Às vezes isso acontece, viu? Deixa eu falar uma coisa que eu sempre falo do discipulado, que o pessoal que acompanha na terça-feira já sabe. Vocês são raiz ou Nutella? Tem alguém Nutella aqui, gente? Se tiver aí, tem oportunidade de um minuto aí, para poder só deixar o like, mas pode até deixar a transmissão. Mas se você é raiz, vamos falar a verdade aqui agora? Muitas vezes, até mesmo a igreja pode se tornar um empecilho, para você se aproximar de Jesus. Talvez você ouviu isso agora e se lembrou de dez exemplos. Ah, Thiago, está vendo aí, arranjei uma desculpa agora. Eu estou distante de Deus, é por causa da igreja mesmo. Peraí. Aqueles homens não olharam a multidão como obstáculo e desistiram. Eles poderiam voltar. Iam voltar com um amigo paralítico, para casa. Iam falar para o resto da vida. A gente tentou se aproximar de Jesus, rapaz, mas a igreja não deixou não. A multidão não deixou não. Trataram a gente que nem lixo lá. Você é doido, rapaz? Eu não volto nunca mais naquela igreja de Jesus. Não deixaram nenhum doente passar, pelo amor de Deus. Que desconsideração terrível é essa? Não. Por que, gente? Porque quem tem desejo de verdade, como diz aquele versículo, entre aspas, tá? Quem quer, dá um jeito. Não está na Bíblia não, mas é verdade. Sempre que o diabo tiver a voz mais forte no teu coração, o obstáculo vai ser a palavra final. Mas sempre que Deus tiver a voz mais forte no teu coração, ele vai dar uma saída para você ultrapassar o obstáculo. Gente, a cena é bizarra. Porque eles não estão na casa dele. Os caras sobem no telhado, abrem um telhado da casa dos outros, eu ia ficar retado, imagina. Abri um grupo de descomunhão, cadê? Hein, Elias? Grupo de descomunhão na tua casa, tem negro entrando até pelo telhado da casa, quebrando lá, não, que vou entrar aqui, não sei o que. Pera aí, a casa é sua? Está cantando aquele louvor? Essa casa é sua, a casa... Não, não, pera aí, pô. Dá uma segurada aí. Os caras entraram pelo telhado, meu amigo. Por quê? Porque quem quer, dá um jeito. Eles estavam ali levando o amigo. Agora, pera aí, gente. Não é só subir num pé de árvore, num pé de coentro, não. Quem já subiu num pé de coentro? É você levar uma pessoa, uma maca, em cima do telhado, abrir o telhado, depois descer o cara com a maca. É difícil. Isso nos mostra que em alguns momentos, para nós conduzirmos nossos amigos, nossos familiares, pessoas próximas a Jesus, pessoas próximas a nós, para Jesus, isso vai requerer um esforço nosso. Às vezes você vai lá com toda a boa vontade, para falar do amor de Jesus, orando pela pessoa, jejuando, aí você fala, hoje Deus me deu uma palavra, que quando eu der a palavra fulano, fulano vai chorar, vai se emocionar, vai se converter. Fulano até te bloqueia do zap. Será que esse é o crente chato? Às vezes, para você levar um amigo seu, para Jesus, isso vai requerer um grande esforço da sua vida. Tiago, onde é que eu encontro energias para esse esforço? A energia, querido, vem no pacote chamado amor ao próximo. Quando você ama, você consegue, entregar a tua energia, a tua paciência, que tem gente que só o sangue, mas você entrega ali a tua paciência, para que a pessoa esteja próxima a Jesus. E eles vão lá, descem o cara pelo telhado, aí observe agora, verso 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, perceba, perceba, Jesus viu a fé do paralítico, ou dos amigos? Dos amigos. Quem está no, online aí, pessoal daqui do presencial, falou dos amigos, o pessoal está, está legal aqui. Jesus vê a fé dos amigos, a fé toca a Jesus, gente, perceba que na maioria dos milagres de Jesus, Jesus fala assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Tiago, o que é fé? Por que fé? Tem gente que confunde fé, com pensamento positivo. Gente, fé não é pensamento positivo. vocês não sabem, quantas vezes, já tive o pensamento positivo, que o Vitória ia ser campeão, está lá na série C. Fé não é pensamento, não, vai, vai dar certo, vai dar certo, se você fala, você vai num coach, não, se você falar, vai, vai dar certo, repete, hashtag, vai dar certo, não, não é isso. Embora isso tenha a sua utilidade, mas fé não é isso. Definição de fé, está lá em Hebreus capítulo 11, a convicção do que se espera, a certeza do que não se vê. O que é fé? A fé, ela é um acesso, de você para Deus, e de Deus para você. Percebeu? Então, por que que você tem que ter fé? Porque a fé te dá acesso. Antes da criatividade, vir na mente daqueles homens, de abrirem o telhado, antes da coragem, vir na mente daqueles homens, para derramarem, descerem o paralítico pelo telhado, a fé, deu a eles condição para isso. Então, a fé conecta, conecta. Eu não sei se você já se apaixonou à primeira vista, você viu alguém assim, se apaixonou à primeira vista, você nunca, você nunca conversou com a pessoa, mas você sentiu uma conexão. A fé é basicamente isso, no mundo espiritual. Então, você se conecta com Jesus, através da fé. Jesus vê a tua fé, e deixa eu falar uma coisa, Jesus honra a sua fé. Isso não quer dizer que Jesus vai dizer sim, para tudo o que você quer. Mas Jesus honra a sua fé. Ouça uma coisa, ouça uma coisa, você que está desatento, pegue isso aqui agora. A fé, que você tem, sempre vai ser honrada por Deus, de um modo ou de outro. Nunca vai ser jogada no lixo. Então, Jesus vê a fé daqueles homens, e aí ele chega para o paralítico, olha que coisa interessante, gente. Os caras desceram um paralítico pelo telhado. Aí o paralítico chegou, Jesus viu a fé dos caras, os caras interromperam a pregação de Jesus. E aí Jesus chega para o paralítico, tocado, mexido, e chega para o paralítico e fala assim, perdoados estão os teus pecados. Ele falou, peraí Jesus. Sei, tipo, beleza, não vou jogar fora, mas, né? O pregador acabou de falar aqui, que você sempre honra a nossa fé e tal, eu vim aqui paralítico, aí você vai dizer, perdoados estão os teus pecados. É aquele negócio, né gente, às vezes você abre o teu coração para alguém, assim, que você acha que vai resolver o teu problema, a pessoa fala, é isso mesmo, vamos orar, queridos. Aí você fala, não, não quero oração, já estou orando o dia todo, você pode me ajudar aí? Mas observe, Jesus fala, perdoados estão os teus pecados, e aí o versículo 21, começa a ter um burburinho, um bafafá, um problema, por causa dessa fala de Jesus, verso 21, deve estar aparecendo aí, Dudu, pode botar aí, que eu vou na minha, na minha Bíblia aqui, eu não precisava ficar virando toda hora. E os escribas e fariseus, arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, se vocês me ofendem, alguém chegou aqui e me ofendeu, eu posso, eu tenho um poder para dizer assim, está perdoado, fica tranquilo, está desculpado. Agora, se alguém ofende Renatinha, não vai valer muito a pena, se eu chegar para a pessoa, e falar assim, olha, você está perdoado, fica tranquilo, não, porque o coração dela está ofendido, está entendendo? A pessoa me ofendeu, aí vem outro, eu estou aqui chateado, querendo vingança, aí vem outro dizer, não, você está perdoado, está liberado, nenhuma condenação há para os que estão, porque está perdoado, não, espera aí amigo, a ofensa foi a mim, todo pecado, é uma ofensa contra, Deus, você pecou, você ofendeu a Deus, eles tem pecados, que são ofensa, também contra o seu próprio corpo, série romana, vocês já viram isso, eles tem pecados, que são ofensa também, contra outras pessoas, por exemplo, você é casado, traz seu cônjuge, você pecou contra Deus, e contra o seu cônjuge, quem está entendendo aqui? Mas, no final das contas, todo pecado, é contra Deus, aí Jesus chega, e fala assim, perdoado, estão os pecados, o que é que Jesus, está inferindo? que Ele, é o próprio Deus, Jesus nunca chegou, e falou assim, eu sou Deus, mas Ele chamava Deus de Pai, isso era um problema, queridos, e aí os escribas, e fariseus, que estavam lá, com espírito crítico, começaram, encontramos aqui agora, o defeito, vamos incriminar Jesus, aqui agora, pessoal começou a se bulir, porque Jesus disse, perdoar, são os seus pecados, olha o que está escrito gente, Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, sabe quando você está, numa roda, de amigos, de colegas, de reunião, e aí alguém fala uma coisa assim, nada a ver, fica todo mundo se, tocando assim, e tal, e falando, eu pensei agora, deixa eu pegar o ver, Jesus percebeu, o que se passava no coração deles, e aí Jesus faz uma pergunta, que eu quero fazer para vocês também, com toda a sinceridade do seu coração, tem a ver com certo e errado não, eu quero saber sua opinião, aproveite que na transmissão, não sai o público, você pode votar à vontade, tá, é voto secreto, que nem um BBB queridos, quem votou no BBB irmãos? Final do BBB, eu não assisto BBB, desde a primeira edição, Cléber Bambam ganhou, eu não assisto, desde a primeira edição, aí eu cheguei lá, final do BBB, coloquei no stories lá do Instagram, e aí gente, o bem ou o mal venceu? Meu amigo, para ver crente tretando no direct do Instagram, para nunca mais, rapaz, eu não, e olha que eu abro caixinha de perguntas Instagram, toda semana, pergunta teológica, dúvida de Bíblia, de um monte de coisa lá, eu, minha avó, eu ia responder tudo, mas nunca vi tanta gente, que fulano ganhou, eu falei, eu não perdi, ô querido, ô, mas eu tenho uma pergunta para você, a mesma pergunta que Jesus fez, para os escribas, para os fariseus, daquela hora, observe, verso 22, perdão, 23, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te, anda? quem acha que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados, levanta a mão, não, pode com convicção, querido, fica tranquilo, não está saindo nada na câmera aqui não, viu? Você que está na transmissão aí, coloca no chat, coloca no chat, coloca no chat, quem acha que é mais fácil dizer? Levanta-te, anda, algumas pessoas aqui, o perdoado são os seus pecados, ganhou, de ser mais fácil, então, pelo menos para mim, a título de opinião também, Tiago, eu acho que é mais fácil dizer, está perdoado, o cara chegou aqui, paralítico e tal, cheio de drama, fala, não querido, nós vamos orar para você aqui, vai dar tudo certo, depois você entra em contato com o WhatsApp para a igreja, e avisa, viu? Qualquer coisa e tal, é muito mais fácil, por quê? Porque a cura física, ela requer uma evidência nítida, os seus olhos, principalmente um paralítico, de alguém que tem uma deficiência nos membros inferiores, então, é muito fácil, ver se está curado, não consegue andar, consegue andar, agora, perdoados estão os seus pecados, trata de algo que é do interior, você pode pegar, do pastor, dos pastores da igreja, até o visitante mais recente da igreja, até o pessoal que veio aqui pela primeira vez, quem é alguém que consegue cravar, quem tem comunhão de verdade com Deus ou não? Tem alguém aqui que conhece o coração do outro? Ninguém, querido, nem você que é casado há 50 anos, você não conhece, pode conhecer o proceder, mas o coração, no fundo, a raspa do tacho do coração, só Deus conhece, então, eu, Tiago, não é Bíblia, daqui a pouco a gente volta para a Bíblia, eu, Tiago, acho que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, mas tem um detalhe aqui, que essa é a chave da pregação, você precisa entender isso, e aqui nós vamos encerrar, porquê que os escribas ficaram incomodados? Porque o poder de perdão de pecado, só cabe a Deus, então, ou eles aceitavam que Jesus, veio como filho de Deus, ou eles duvidavam daquilo, e incriminavam Jesus, aí observe o que é que Jesus faz, Jesus faz a pergunta, Jesus não responde a pergunta na hora, fica todo mundo calado, aquele silêncio, o sepulcral, e aí versículo 24, Jesus continua dizendo, para que saibais, que o filho do homem, tem poder sobre a terra, tem, perdão, tem sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, e vai para casa, gente, vamos lá, se perde não, Jesus pega um paralítico, e fala, perdoados estão os seus pecados, beleza, parece que Jesus está se saindo de problema, aí Jesus faz uma pergunta, o que é mais fácil, dizer que está perdoado, ou curar o paralítico, e está todo mundo em silêncio, aí Jesus dá uma resposta, que parece que complica mais ainda, Jesus fala, para que vocês saibam, que eu tenho poder para perdoar pecados, então eu lhe digo, levanta-te, anda, peraí, não entendi nada, para que você saiba, que tem a poder para perdoar pecados, levanta-te, anda, como assim? Observe, havia uma crença rabínica, naquela época, de que toda a enfermidade, tinha uma origem espiritual, quando você vai para João capítulo 9, a cura do cego de nascença, observe a pergunta dos discípulos, Senhor, quem pecou, para que este homem ficasse cego, ele ou seus pais? E dentro dessa, dessa crença, desse entendimento rabínico, havia o entendimento, de que para uma pessoa ser curada, de uma enfermidade, que tem por motivo um pecado, ela precisa primeiro ser perdoada, e só depois ela pode ser curada, então Jesus primeiro diz assim, está perdoado, aí o pessoal fala, só quem pode perdoar é Deus, ele fala, então agora eu vou provar que eu sou Deus, levanta-te, anda, porque aquele paralítico, só poderia levantar e andar, se ele fosse verdadeiramente perdoado, e ele só poderia ser verdadeiramente perdoado, porque a quem ele ofendeu, um pecado é uma ofensa contra? Então só Deus pode perdoar, Jesus libera uma palavra, e ele comprova o poder daquela palavra, então, nas entrelinhas, Jesus dá o chamado, tapa com luva de pelica, nos escribas, nos fariseus, nos mestres da lei, porque ele diz assim, para que vocês saibam, que eu tenho o poder, para perdoar pecados, eu vou mostrar, que essa enfermidade, que só sai depois do perdão do pecado, vai sair agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus não, que ele é Jesus né, em nome de Jesus, levanta-te e anda, e o cara foi, levantou e andou, eu conheço uma história interessante, e ela acontece com várias pessoas, mas essa história eu vi, presenciei, um missionário, muito usado na área de cura, ele chegou para uma pessoa, que estava com uma lesão né, e agora eu confesso, mas não sei se a lesão, era no braço ou na perna, eu sempre, se você me viu, contar a versão do braço, ou a versão da perna, vai perdoando, é irmão Tiago, com muito queijo, tá, mas aí o cara, foi orar pelo rapaz, e um monte de gente, estava sendo curada, orou por um, foi curado, orou por outro, foi curado, orou por outro, foi curado, e aí chegou nesse rapaz, estava com a lesão, enfaixado, o braço, perna, sei lá, e aí ele começou a orar, falou assim, em nome de Jesus, fez a oração de cura, e perguntou para o cara, você está sentindo alguma dor ainda, você quer tirar a tala, quer provar, ele falou, não, tá com dor, tá a mesma coisa, mesmo jeito, ele orou de novo, sentiu alguma melhora, não, tá a mesma coisa, aí começa a luta, né, aí o cara começou a perguntar assim, mas você sentiu pelo menos 30% de melhora? E aí o rapaz, falou, não, tá a mesma coisa, aí ele foi orar, de novo, e aí ele, parou assim, fez a palavra de Deus, aí perguntou assim, como é que está a tua vida com teu pai? Aí o cara começou a chorar, para resumir queridos, aquele homem estava com um problema terrível com o pai, ele precisava liberar perdão para o seu pai, e aí o missionário falou assim, Deus está te dizendo para você liberar perdão para o seu pai, agora, o cara ligou para o pai, chorando, se acabando, aquela cena, coisa de louco, pediu perdão ao pai, porque ele ficou tocado, porque Deus revelou, né, como é que você sabe que eu tenho um problema? E aí se reconciliou com o pai, quando ele se reconciliou com o pai, o missionário orou de novo, e quando orou, ele foi curado na hora, porque toda a cura externa, ela é precedida por uma cura no interior, observe, quando há uma evidência exterior, é porque algo está acontecendo no interior, o ministério de louvor já pode vir aqui, que nós vamos terminar, versículo, vou repetir só o 24 e o 25 para a gente terminar, para que saibais que o filho do homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, sou paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, e tomando o leito em que permanecerá deitado, voltou para casa, glorificando a Deus, verso 26, todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e estavam possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios, lembra do que eu falei, o perdão de Deus, é algo que é feito no seu interior, eu não conheço o coração de ninguém, eu conheço as obras, pela obra eu conheço, pelo fruto eu conheço a árvore, mas o coração eu não conheço, só acontece uma coisa, Jesus fez uma obra no interior daquele homem, que pode ser verificável exteriormente, isso nos ministra querido, que aquilo que Deus mexe dentro de nós, vai ser um testemunho, para a glorificação do nome dele, a todos aqueles que nos cercam, as pessoas puderam olhar para a vida daquele ex-paralítico, e perceber que ele era especial para Deus, mais do que uma cura, das pernas daquele homem, Jesus curou o coração dele, o pecado é uma doença que machuca o corpo, mas machuca também a alma, e machuca o espírito, e existem enfermidades que ninguém vê, não é verdade? A gente bota uma foto no Instagram, um vídeo no TikTok, no YouTube, e aí a gente tira, gente, vamos com um confessionário, a gente tira 300 fotos, para pegar uma que fica boa, ainda recorta, edita, tem que pagar software, sete dias grátis, para botar um filtro, para não sei o que, escolhe a legenda, manda para o amigo, ficou bom? Manda para o social media, Tiago, melhora aí essa foto aí e tal, bota as hashtags, tudo certinho, para tentar ficar bonito, e a gente nem fica tão bonito assim, mas Deus conhece a nossa vida, além do Photoshop, Deus conhece a nossa vida, além do filtro, existem feridas, que nem um raio X, que nem o exame mais profundo, da medicina, consegue identificar, feridas que estão no coração, feridas que estão na alma, correntes que te tornam pesado, cansado, mesmo que você tenha disposição, para fazer três treinos de crossfit, num dia, feridas que te tornam velhos, velhas, cansados na alma, mesmo que você tenha vigor, de correr uma maratona por semana, machucados, que entraram aí dentro, te observe, homem nenhum pode tirar, nem a linda voz da Mariana, nem eu pregando, nem o pastor Diogo, nem o pastor Saulo, nem a pessoa mais, querida que você tenha, Tiago corre aqui, bota a mão na minha cabeça, eu sei que se você, botar a mão na minha cabeça, não querido, tem coisas, na verdade, quase todas as coisas, que você precisa, eu não posso fazer por você, é Deus que pode fazer, eu quero te convidar, você se colocar de pé, nesse momento, e fechar os seus olhos, esse é o momento, em que você vai fazer, alguma coisa, com essa mensagem, faça alguma coisa, com essa mensagem, isso é Deus, falando ao seu coração, faça alguma coisa, com essa mensagem, nós temos ali, alguém que entrou, naquela casa, paralítico, caído, impossibilitado, e paralisia, fala de dificuldades, de movimento, quem sabe, você está, numa dificuldade, de avançar na vida, ou quem sabe, até, você tenha avançado, em muitas coisas, mas tem algo, lá dentro de você, que está amarrando, o seu pezinho, no passado, e você não consegue, se libertar, você está acamado, você não tem forças, mas o texto, que nós acabamos de ler, queridos, isso não é, isso não é, não é uma frase de efeito, isso não é algo, sabe, bonito, para ficar na sua memória, a palavra de Deus, a Bíblia, o médico Lucas, registrou, que Jesus, viu a fé, daqueles homens, então, ele começou, um processo de cura, naquele paralítico, esse é o momento, de você, espiritualmente, abrir os telhados, da sua casa, e descer, o paralítico, que há dentro de você, paralisia, nas emoções, nos relacionamentos, paralisia, por conta de uma palavra, que você ouviu, por conta de um sentimento, que você não superou, por conta de uma crença, que está aí, que não foi Deus, que colocou, mas está aí, causando estrago, na sua vida, esse é o momento, de você fazer algo, com essa mensagem, porque essa palavra, é o anticorpo de Deus, sendo injetado, no teu espírito, essa palavra, é o anticorpo do céu, sendo injetado, para tirar todo o vírus, toda a impureza, do pecado, quando a Bíblia, diz que Jesus, cura aquele homem, fisicamente, está falando, de uma necessidade, passageira, porque um dia, aquele homem morreu, e um dia, nós vamos morrer, mas a Bíblia, diz que Jesus, também perdoou, aquele homem, que é uma necessidade, eterna, todos nós, precisamos, do alívio, do perdão de Deus, e esse alívio, está disponível, para você, agora mesmo, ministério de louvor, vai entoar, uma canção, utilize esse próximo, um minuto e meio, dois minutos, para orar o Senhor, Ele está aqui, Ele está mexendo, algo dentro de você,